Vai, 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 vai Alô Diego Sandra E Santana Organização É, meu amigo falou que é bom Quero provar também Desculpa eu falar desse jeito Mas eu te rogo, eu não vou culpar ninguém Se você gostar de negão Quer me pegar também Não adianta se fazer de certa Conhecer de que não vem que não tem Te vejo e me lembra que ele falou Olha o teu corpo me dá calor Não olha assim pra mim Sei que você gosta de te tratam assim Pode lutar, pode brincar à vontade Pode falar o que quiser comigo Bate um paredes e a intimidade É lei de condensado do Não, não, não fale Eu não aceito não Só quero ouvir, não pare Não, não, não Não fale, não Não, eu não aceito não Só quero ouvir, não pare, não É, meu amigo falou que é bom Quero provar também Desculpa eu falar desse jeito Mas eu te rogo, não vou culpar ninguém Se você gostar de negão Quer me pegar também Não adianta se fazer de certa Conhecer de que não vem que não tem Ai, te vejo e me lembra que ele falou Ai, olha o teu corpo me dá calor Ai, não olha assim pra mim Sei que você gosta de te tratam assim Pode lutar, pode brincar à vontade Pode falar o que quiser comigo Bate um paredes e a intimidade É lei de condensado do Não, não fale, não Eu não aceito não Só quero ouvir, não pare Não, não, não Não fale, não Eu não aceito não Só quero ouvir, não pare Não, não, não Quem é? O capaco, cabeção, da guitarra Marcos Paulo É esse maninho, papá Te vendo Falou Olha o teu corpo me dá calor Não olha assim pra mim Sei que você gosta de te tratam assim Pode lutar, pode brincar à vontade Pode falar do que quiser comigo Tá do paredes e a intimidade É lei de condensado do Não, não, não fale Eu não aceito não Só quero ouvir, não pare Não, não, não Não fale, não Eu não aceito não Só quero ouvir, não pare Não, não Não fale, não Não aceito não Só quero ouvir, não pare Não, não, não Não fale, não Não aceito não Só quero ouvir, não pare Pode usar